Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Voltei com mais uma dica do Pai de Perfume pra vocês, tá? Vamos falar desse cara aqui, ó, pro verão, galera. Arbo, tá? Tradicional, top da Boticário. Perfume maravilhoso, tá? Galera, o que eu posso falar pra vocês sobre esse perfume aqui? Esse carinha aqui, ó. Tá? Verãozão, calor, perfume versátil. Um perfume que não vai te sufocar e não vai te deixar na mão, tá? Um perfume bem floral, cheiro bem, notas de menta. E é um perfume, galera, que eu uso bastante também. E é um perfume que se você quiser usar pra tua caminhada, pro teu dia a dia, pra tua assinatura no verão, vai sem medo. Vai no arbo da Boticário. Maravilhoso, tá? Perfume super versátil. Perfume que você não faz. Galera, fixação desse perfume aqui. Na minha pele, ele fixou entre 6 a quase 8 horas, galera. Tá? Tem uma ótima fixação. É um perfume que você pode usar também pra academia. Não vai te sufocar, tá? Não se chamar malhando, tá? Uma esteira, ó, que chama o peso. Ele não vai te sufocar. Pode ir sem medo, tá? Muito bom. É um perfume bacana, é um perfume versátil, como eu tinha falado antes pra vocês. E é um perfume bom. É a dica do pai, tá? Recomendo, vale muito a pena. O Boticário, tá? Beleza, galerinha? Compartilha. Dá seu like. Comenta aí embaixo, hein, galera? Fui.